e você quer criar galinha caipira e sua intenção é trabalhar para abate seja viva seja abatida e tratada um grande abraço Sandro Ribeiro falando vou dar minha opinião da raça de galinha que você deveria escolher aproveite os comentários deixe sua pergunta se inscreva no canal e fica no vídeo até o final vamos lá indica alguma linhagem para frango de corte pescoço pelado vermelho o que chamam de lábio rústico pescoço pelado vermelho é a melhor que tem na minha opinião é galinha fica gorda se você quiser fica magra se você quiser já vem com a cor de carne mais avermelhada já vem com a cor de pele mais amarelada se você cria se você cria sem ter muita experiência ela se adapta se você tem mais experiência para poder controlar peso ela se adapta se você faz as coisas direita se você faz as coisas erradas ela se adapta galinha boa 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 se ela dorme em cima de água ela fica viva se dói pescoço pelado vermelho é só para toda hora certo ideal aí galinha do profetidão ideal para vermelho aqui não vai precisar alcançar altos pesos você vai ter de dois quilos no máximo 2.200 para baixo você quer uma galinha mais caracterizada mais fácil de trabalhar sandra eu vou vender abatido eu quero galinha que cresça rápido com 90 menos de 100 dias e fique bem gordinha e aí o pesadão vermelho ou mesclado se você vai vender viva o mesclado se você vai vender a batida mesmo pesadão vermelho famoso cpk ok para corte é isso aí sistema caipira em sistema caipira se você vai criar em confinamento você procura o frango branco ou frango branco pescoço emplumado ou frango branco pescoço empenado não tem porque você na minha opinião aí vocês fazem o que vocês quiserem não tem porque você comprar um cpk pesadão vermelho para criar ele confinado para depois vender ele dizendo que está em pira não tem por que fazer isso então compra o frango branco que normalmente ele é mais barato né esse frango pescoço para o frango branco você pode pagar e 10 20 por cento a menos do que comprar um que seja para sistema caipira você vai comprar uma quantidade às vezes maior cria em confinamento tchau até logo ok novamente agora cada região vai ter seu vai ter seus preços vai ter suas coisas que bom que chegou até aqui não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens inclusive participar de cursos e ter materiais mais gráficos tem link aí na descrição seja mesmo do nosso canal ajude a gente manter o nosso trabalho um abraço